A cara do Mandela é o Favela Revela, porra Dá um close Se você quiser eu vou te dar muito prazer Dentro do cinema Vou fazer numa setinha Chupar sua rola todos os dias Se você quiser eu engulo tudo Dou atrás do muro por você, meu bem Te chupo na maconha e no doze do singa Ou no coqueiro Engulo toda a sua pica E não existe quem peça Você tirou minha virgindade Vamos brincar com a minha amiga, meu bem Engulo toda a sua pica Você vem chupando a minha buceta O que minha amiga precisa É Tomar um banho de pica Um banho de pica Terremoto 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 A cara do Mandela é o Favela Revela, porra Dá um close